Tá começando mais um Tô Bem na Cozinha, hoje a gente vai te ensinar a fazer um smoothie de banana com morango. É fácil fazer, é saudável e é muito rápido. A gente vai começar preparando o nosso morango, é só tirar o cabinho, é só tirar essa parte branca e cortar ele em pedaços menores pra ficar mais fácil de bater no liquidificador. E a gente também vai cortar a banana em pedaços, e eu tô usando aqui só uma banana pra essa receita. Agora é só colocar tudo no liquidificador, e pra essa receita eu não uso açúcar. A gente vai usar aqui um iogurte natural sem açúcar, e você pode usar o iogurte grego aqui se você quiser. E além do iogurte a gente vai adicionar também o gelo pra ele ficar mais refrescante. E aí é só bater no liquidificador, se precisar de uma ajudinha é só jogar um pouquinho de água que fica mais fácil de bater. E essa foi a receita de hoje, como você viu foi muito fácil e ela é deliciosa. Na nossa última receita a gente fez um bolo de blueberry com limão. Ficou delicioso, se você quiser dar uma olhada é só clicar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e até o próximo episódio.